Bora rapaziada, bora pra treta Eu colocaria os nomes Eu não quero ficar, mano, caralho, nossa senhora Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Fenomenal do Bat Studio deve ser estilo os peitos do Eddie Que isso? O que que é isso? Que isso, mano? Que caralho isso, como é que é isso? Eu acertei um com ele que eu juro por Deus A bola pegou na mão do boleto, mano Que isso? Ô, Pascal, olha aí Fica guardando, não, mas eu vou ver Vai ser o efeito dele ficar guardando de EP Fica economizando Vai passar por isso A cor não influenciar é Mas eu fiei um de rimário nele também Que delícia Que isso? Olha aí, Alexandre, um cara 66 de espírito de equipe Olha lá, Alexandre, segura a pressão Meu Deus Que parangolé é esse, rapaz? Você vai ver Que parangolé é esse? Ele não pode perder nem no Paroímpa, tô atirando Cara, eu tô até vendo na live da O live da madrugada da manhã Todo mundo com um lacre na boca Então o Ed principalmente, cara Não dá não, velho, de madrugada não dá pro Ed Não, ele se empolga, governo Você perdeu, eu e o Pascal e ele de madrugada Ele se empolga, mano Ele esquece que tá de madrugada Eu vi que a mãe dele deu uma bronca nele e ele sumiu Não, mano, ele se emociona demais, doi Se emociona demais Ele até canta, mano O Ed na madrugada é o melhor Ele até canta Tá ganhando aí O pai ali a pouco ele soltou Esse modo lenda Do seu dinheiro E a pouco ele fez o gol Gritou o gol Falei, agora foda Quando você tem no time 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 O setado Batistuta meia bomba Né, em bater com a setinha Você tem que colocar o Eto para jogar, né, filho? Aí não tem como, né? Eu também dou prioridade pros caras setinha azul Que sobem muito lá Uhum Aí minha mãe Acordou naquele dia Ei, você tá bem? Tá falando com quem aí? Com o Fantasma? Qual o caso? Uma hora dessas? Não, meu irmão Tô com a galera aqui Ela tá falando sozinho Ela não me conhece Eu falo sozinho Mas respondo pra mim Vamos O difícil, hein, Pascual Mestre O difícil É você se cobrar Que deve ser Você tá me devendo Tô devendo o quê? Você não me pagou Pagou o quê? Mano, o Pascual Você não tá entendendo, cara O Wesley falou assim De bagulho de inconveniência Tá colando, né, o Pascual Opa, esse negócio de conveniência gera GP, né, mano? Mano, o cara tem 4 milhões e meio, mano Mano, não dá, cara Não dá, velho É inaceitável O cara com 4 mil e meio, mano Mano, o cara com 4 mil e meio, velho Não dá, não, gente Ó, o Pascual tá certo com o meu irmão Meu irmão é assim também O bicho é mão de vaga na porra Mas ele também é mão de vaga, cara Mas olha o time que eu tenho Eu montei nove times, cara Me ajuda aí também, né, cara Outro dia eu falei Não, ontem eu falei, meu irmão Ô, Felipe É, vou precisar de sua conta aqui Pra farmar aqui Usar futebol ponte aqui e tal Pra quem deixa aí que junta Meu caralho Pera aí, velho Futebol ponte, porra Você recupera aqui juntando, farmando Ah, deixa aí Isso vai gastar mesmo Porra, velho Que porra é essa? É? Tem que falar O futebol ponte vence, viu? É, eu falei isso a ele Eu falei, rapaz Eita porra Essa porra vence, seu doido Até aqui você é mão de vaga, cacique É isso aí, rapaz Rádio do brega, hein? Rádio do brega Vai lá, velho Qual é a conexão com os ETs aí? Nessa coisa aqui eu acho que eu cheguei na quinta, rapaz Era porque eu caí pra oitava, né, certo? Então pode ir na minha cama Passa Pô, meu filho Vermelho 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 Esse cara vai quitar, rapaz Esse maluco aqui não vai até o final, né? A partida tá muito lisa, viu? E tomando essa P que ele vai ficar tomando aqui Ele não vai jogar até o final, né? É isso aí Caramba, eu vou falar pra vocês, tu? Chegou, doeu o dedo aqui essa partida Cara, eu tô pegando as partidas voam até agora Pelo menos as duas primeiras que eu joguei, né? Tá seguindo o cronograma da The Live isso aqui Ai, ai, ai Eu falo pra vocês Eu tô reclamando pra caramba, eu tô jogando com um cara daqui Não é que esse aqui, lá na Argentina Com a cola aqui A partida tá lisinha Tô curioso, tô curioso pra quinta-feira, né? Caralho O Brutão chegar, né? Quando o Brutão chegar aqui Vamos ver como vai ser a game pro Brutão Tava tão feliz que a energia caiu aqui e perdi a perda Ai, caramba Mas e o Scott? Você tá no que? Você tá no celular? No 3G? É lá Claro que tá Eu tô no 4G Ah, tá Ah, tá Que porra é essa, viu? Ah, mano, você não deu esse pênalti, não Konami Ô, Paulo César Seu filho da puta do caralho Tô vendo o jogo Na hora que eu vou bater a foto é esse povo Ai, olha aí, puta que pariu, velho Rapaz Eu não mereço isso não, é sério Meu Deus Milton Linha, seu filho da puta Compre uma internet de gente, macaputa Que isso? Que lindo Puta que pariu Essa live aqui, eu acho que é melhor deixar ela no ar não, hein Não, diabo Não, agora a NASA vem, cara Com certeza, sei lá Ih, porra, velho Que sacanagem Ah, vai tomando o cu, meu Com certeza eu vou ver e a NASA vem, cara E vem com vontade, viu? Olha agora Não, mas que já tá investindo aqui no Brasil, né Ele já tá olhando aí A live O que que a gente conversa Já tá monitorando Isso é certeza Tá bom Agora vai plantar Agora vai plantar A teoria da conspiração aí Começou Ué Mas que tá aí, porra Mas que tá... Uia, meu Vá tomar no cu Vai aproveitar Começou a teoria da conspiração Alexandre, galera E o Ed O Ed O Ed e suas teoria Não, não é, cara Ó, pra você ter uma ideia O Neymar Tava na área O Rinaldo, seu quadro do meio O Campbell cansou o cara, velho Isso é louco Não dá Isso, isso, isso Isso Ih, rapaz Isso quer Ainda deu pênalti Isso, mano Ô, cara Deu uma segurada Ô, esses caras tão bem Os caras tão puro Mano, esses caras não Não vem puro pra essa live, cara Na boa, na moral Não vem puro Não tem condições A mentira daqui, velho Fica doido Cara, eu tenho a capacidade De expulsar meu jogador Tá de brincadeira Bora, Mohamed Bora, Mohamed E essa chapada do Mohamed Olha a diferença da partida lisa aí Gouveia, galera aí, ó Jogador dança Faz a jogada todinha Pra gente se chapar Quando eu falo Essa é a diferença de você Diferenciar uma partida Com a lagada Que não é lagada, rapaziada Nesse sentido aqui, ó Não é porque tá ganhando não Que tá fazendo gol não É pra vocês verem que o... Você executa as paradas com o jogador O drible, a parada E funciona Isso é uma partida sem lag Não é porque você tá ganhando nem nada não, galera É que... As paradas são executadas E acontece, tá ligado? É, o time... É, é o quê? Estatal é o nome do jogador Ih, caralho Não, é a parada Ó, eu vou pôr que tá quieto Fica, por favor, fica Senão eu vou te dar um bloco Bate Bate Só piscando lá Pô, mano Tá violando Comendo pimenta Dando cada peito quente, pra seu céu Não, aí cê viu o cara Não, cês viram a parada que eu postei Cê viu a parada que eu postei A parada que eu postei dele lá, né? Do... A parada do canal lá Que ele foi pra processar o cara lá Porque tá usando o bagulho da farofa lá, né? Não, meu filho O cara colocou na carulho Do bagulho da farofa lá, né, mano? Ô, Ed, cê participou, Ed? Oi? Cê participou? Não, não Aqui nem me chamou Ainda nem me chamou Olha lá Olha esse Wesley Olha lá o Wesley Olha lá o Wesley Olha lá o Wesley Little Fofão Olha as ideias, dê Que isso, cara Não, não Não, isso não é sério, não Não, foda Little Fofão, Ed Ô, eu processava o Wesley, cara Ô, eu processava o Wesley Ô, te chamou de Little Little Fofão, ninguém merece, né Essa câmera Olha aqui, tá Isso Não, não A internet calçou A energia calçou Mas tá assim Ué, cara, fica só no menu, cara Não joga, porra Ué, fica na resenha aí Não joga, ué Vai montando o time aí Vai pesquisando cartas Melhor do que tu ficar correndo risco de jogar aí Não joga, pô Não joga, pô Fica na resenha, mexendo no time Joga off, pô Joga off É, tem aquela Copa do Paris, né Pra fazer aí mesmo É verdade, mano Isso Já terminei Terminei tudo já Ué, vai ganhando 100GP, caralho Melhor do que você ficar aí Se torna E ter o risco que nem o Leo tá falando, pô Sim, ué Se tá com problema, não joga É, pô Nem se desgasta Nem se desgasta no bagulho É bom pra você e pra quem joga contra você, pô Não, de boa Não vou, não pode jogar Já desliguei aqui Tá tendo um A energia tá auxilando pra cacete aqui Tô meio cabrito Vou segurar, vou ficar aqui na resenha É que eu falei, pô Fica na resenha, mexendo no menu, pô Você não corre risco nenhum aí Você não tá jogando, né Garimpa jogador Que passe, menineto Que passe Pô Ah, menino Vem cá, seu nego maravilhoso Engravidador Engravidador Eita Fuck, man Isso Engravidador Caralho, você já Você já parou pra pensar mesmo, Alex? Você tem certeza? Não Eu acho que engrav... Se fosse eu me falasse Puta que pariu Era um mês de resenha Mas quando é os outros caras, né Faz mais ele É Os outros caras, não O que é isso? Oi, e aí você me magoa, cara Tá ciumando Aí você me magoa O... Lil Ed Lil Ed Lil Ed Tá ciumado, cê viu aí? Ô, fofãozinho Faz assim, não Ué, e aí, e aí, e aí Que que é isso? Fofão por quê, caralho? Se colocar o funk do fofão, fudeu, hein Olha, Javi Quem tá rolando... É o quê? É o quê, Gumi? É, caralho O que é, Gumi? Gente... E com a batida do Red Hot Chili Peppers, hein? Tum, tum... Mano, eu chorei quando eu vi aquele vídeo, mano O Carioca mandou aquela porra lá e eu chorava, velho Carioca é muito do jogo Ô, mano, não vou mentir não, mano Eu chorei, sério, de cair lágrima No dia do cast, mano O cara falou que... O cara achou que o Rafa usava o nariz de mentira, mano Foi, pô Ô, 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 ô Pra que é isso, cara? Pra que é lembrar disso? Isso aí é... Ô, isso aí é constrangedor Ô, mano, eu chorei de rir, dois As lágrimas saiam E é que que cê tá rindo? Falei, mano Cê não tem noção, não, mano Vamo... Seu inseto Ôhô, o que é isso? Uma hora eu... Não, cara Não, cara Não, cara Não, mano Não, mano O cara falando assim, mano Esse nariz não é de verdade, cara É o pior que é, daí É o pior que é Não, os caras são muito nojenta, mano Os caras são muito nojentos Coitado do... Coitado do Little Rafa, mano Menino Little Rafa Tava c***** Que cê, derr? Não, aí Ai, pra piorar mais a situação, ai caralho, mano, eu não aguento essas coisas, meu doido, ai meu deus do céu, mano, ai caralho, parece que a Konami fez um traficouco, que isso, caralho, mano, eu vou fechar essa live, cara, mas eu vou fechar esse discord, não tem condições de deixar esse aqui aberto, não, doidoceiro, ô galera, não, e o pior aqui, 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 é o hospício de Gotham, meu deus do céu, não dá não, é, não, é, pô, não, só, meu deus do céu, só, não, é, aquela alerquina com o Inga, e quem é mais, meu deus, meu deus, meu deus, dá não, nariz do Luciano Huggie foi foda, ai caralho, o Rafa é o grande, não, 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 ele vai xingar todo mundo, daqui a pouco ele tá mandando todo mundo tomar no cu, mano, você vai ver, cara, ele não vai aguentar pra ele fazer, é, como é que é, buscou, 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 buscou Ah, então o problema sou eu, viu, Léo? O problema sou eu, é o controle. É, é o controle, porque aqui eu tava ganhando de 3x1 do Milton, aqui do Milton pé de mesa. Milton já empatou. Milton pé de mesa foi foda, caralho, que isso. Não, daqui a pouco o Ed vai falar que é teoria da conspiração. Ele vai lá pro Twitter dos caras da energia da Bahia e vai atacar os caras. Ele vai ser bloqueado lá também, você duvida? Porque ele tem essas teorias, tá ligado? Não, ele é, ele é cheio das teorias do Ed. Ele vai lá atacar os caras. Eu e o Pascoal, outro dia tava de madrugada enquanto ele tava falando as ideias, mano. Ele fala, mano, ele é cheio das teorias loucas. Daqui a pouco ele vai atacar os caras da energia da Bahia e vai falar, ô, o que que tá acontecendo que tá dando pique de energia na minha casa aqui? Se isso é alguma coisa contra a minha pessoa, os caras falam, mano, eu nem conheço esse louco. O que que esse cara tá escrevendo aí, velho? Só porque vocês sabem que eu tô jogando, vocês ficam fazendo isso. Que cara, será que você vai fazer isso? Você vai fazer isso, tem que internar lá no igual também. E amarrado ainda, ele tem que ser... Não, é amarrado de cabeça pra baixo, tem que ser amarrado de cabeça pra baixo. Porque um cara, às vezes, não pode ser amarrado normal. Ele tem que ser amarrado de cabeça pra baixo pro sangue descer pra cabeça, tá ligado? O Little Ed é brabo, o cara é de ser amarrado. Você joga muito, Milton. Você joga demais, Milton. Eu não vou conseguir... Que isso, né, velho? Ele vai entrar xingando todo mundo, se liga aí. Ele vai entrar xingando todo mundo, né? Se liga, você deve vir cá porque ele tá xingando todo mundo. Dois milhões e meio, caralho, já falei. Você não entendeu o quanto eu posso? Eu já expliquei pra vocês, pô. Nossa, o Lacroix cortando de 80 ali, mano. Olha o Sayonogu também. Puta, mano, olha o Kanté, velho. Caralho, mano, olha essa porra, mano. Fechar o Bruno de GMNG. É, mano, é isso aí. Olha o meu time do cara. Meu Deus. Esse aqui telou com vontade, hein? Bora lá, bora jogar. Vai pro jogo. Porra, minha dupla. Certo, eu vim na conta dois. Opa, mecânico e... Deu certo. É, pô, dá certo sim, se você colocar... Você tem que variar, né, cara? Os times por isso. Várias cartas também, tá ligado? É, eu gosto de dar umas variadas aqui. Vario as táticas também. Vou... Tem o canal dos treinadores que, eles falam a forma dele jogar e por que que eles decidiram jogar com aquele esquema na Sinaze e tal. Canal massa da porra. Eu vou ver se eu acho o canal aqui e papar um sim. Rola, mano. Por que você foi na direção ali? É pra tu ir na direção. É pra tu ir na linha reta, cara. É pra tu ir na linha reta, cara. Ah, cara. Nas divisões baixas aqui, cara. Eu joguei três partidas na... Na The Live. É... Uma tava lagada. As outras duas não, tá ligado? Eu perdi uma, ganhei outra. E a lagada eu também ganhei. Nessa aqui eu joguei uma e a segunda também. Por enquanto aqui, nesse instante aqui, a partida tá boa. Essa segunda partida aqui também. Valeu que eu falei. Por enquanto, né? Não dá pra tu cravar nada. Eu quando... Quando... Em atualizações eu jogo bem de madrugada. Quatro a três da matina mesmo. E todo mundo já foi dormir. Mas eu acho que isso aí não tem muito a ver com isso não, mano. Quando é lagada, é lagada. Não importa a hora, cara. Isso aí vai muito da localização de quem você tá jogando. Pra mim, você é da Bahia. Se você pega um cara do Rio de Janeiro, um cara do Sul. Isso aí tem a ver com a rota de servidor, tá ligado? Igual eu tô aqui em São Paulo. Eu vou pegar um cara lá de Recife, velho. Tá ligado? O cara tem que ter uma internet muito boa pra... Tem que ter uma internet muito boa pra não ser lagado, velho. Só que aí você não pode falar nada. É isso que eu tô falando. Tem a ver com a rota, tá ligado? Servidor tem a ver com a rota, tá ligado? Por isso que a Twitch aqui, por exemplo, quando eu vou logar minha live da Twitch, ela aparece os servidores do Rio, de Belo Horizonte, onde é que eu quiser. De São Paulo, de Minas, onde é que eu quiser, tá ligado? Não era não. Eu joguei contra o cara que era de lá. O último cara que eu joguei que tava lagado era o cara que eu falei que era de Recife, tá ligado? Ou Alagoas, se eu não me engano. Ela passou um bagulho de Alagoas, um negócio assim, tá ligado? Aí eu vi ele falando que a internet aqui no Nordeste e outro. Eu não sei o que é que aqui na Bahia mesmo. Qual é, cara? Qual é, cara? Olha onde é que foi o triângulo desse cara. Olha o meu jogador saindo da frente pro cara, mano. Que isso, cara? Fala sério, cara. Que palhaçada do caralho. Aqui na Bahia mesmo, mesmo com todos os problemas, a internet roda. Olha isso, cara. Olha onde é que o Becker mandou apoio no triângulo. Becker não, não foi o jogador. Olha isso. Olha lá, meu jogador. Patinando pra não ir na bola. Que isso, cara? Mas tá contra, velho. A gente tá com 100 de espírito de equipe, cara. Piada do caralho, na boa. Eu vou tentar a partida aqui. Olha aí. Olha aí. Eu vou pôr os vacari. Eu vou pôr os vacari. A Macto Minei tá no bom. É, mas galera, esse negócio de divisão agora é por isso que eu falo. Igual os problemas dos caras. O cara que joga dedo duro igual eu aqui, mano. Se não tiver jogador, tá difícil. É só isso, cara. Não é só questão de dedo duro. É questão também de conexão, cara. Vê se a internet tá boa. A ver a ruim aí nem a sua, não. A ver a ver do cara, tá ligado? Não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Pior que eu já... Ah, tá. Agora tá puxado. E aí, você vê. Como é que a partida contra o argentino lá tava voando? É difícil de explicar esses valores. Ah, tinha um exemplo. Agora que eu tenho uma noção, não sei ainda, mas tenho uma noção. Quando eu faço o teste, que eu vejo que meu ping tá ruim, eu nem jogo. Tá alto demais, nem ligo. Já deixo. Então, espero dar uma baixada e tal pra poder jogar. Se eu ver que tá muito bravo, que não vai baixar, nem jogo. Ah, mas um dia igual hoje, Ed, que eu tô jogando aqui em cima de divisão. Mas o que que acontece? Um dia igual hoje, você tromba muito cara bom pela frente, que tá chegando agora. Sim. Começando agora. Sim, tem isso também. Então, você não tá disputando com os caras que é dali da sua posição. Os caras só tá de passagem, mano. Exato. Ah, eu peguei uns malucos bravos aqui. Eu meio jogo... Joguei com o cara que dá raiva das tranqueiras, porque quando você pega um maluco bravo, não tem jeito, o cara joga mais que você, não tem jeito. Não tem ponto de correr. Quando você pega o cara que era pra dar pra você jogar certinho junto com o cara, aí o cara começa de sacanagem, aí dá raiva mesmo. Não, pô, então, mas o cara faz que eu te conheço, pô. O cara que assiste a live aqui conhece sua ideia, sabe que você já falou sua ideia, conhece o eu, conhece... Você não vê o fulê falando do cara que denunciou... Aquele cara que denunciou ele, eu te garanto que é o cara que assista a live, conhece ele, mano. Foi o cara que denunciou na sacanagem, pô. Ele denunciou o cara na maldade, tá ligado? O cara denunciou na maldade. Na maldade. Por isso que eu falo pros caras, mano, elimina essa porcaria de mensagem aí, cara. Tá ligado. Ah, eu não troco mensagem pra ninguém, os caras mandam mensagem pra mim, eu só dei. Não mando resposta não, pode falar. Eu, mas é porque eu, tipo assim, mano, na minha opinião, mano, tipo, Léo, você tá em off aí, você tá jogando, você não tá em live, você tá em off. Nós se tromba aqui, nós joga, pá, mandar uma mensagem pra você, pô, Léo, pô, foi legal o jogo, pai e tal, é uma coisa pra você mandar uma mensagem por causa de jogo único de alguém pra uma pessoa que... Sim, ofender? Sim, pô. Isso é coisa de maluco, mano. Mas e o negócio, Pascoal, é aquilo que eu falei, mas o problema com os caras leva muita coisa pro pessoal, mano, tá ligado? Por exemplo, igual por exemplo aqui, se eu dou a minha opinião que tá lagado uma coisa, por exemplo, e aí o cara leva pro coração, tá ligado? Esse é que é o problema sério da comunidade. Porque, tipo assim, na cabeça do cara, ele tá falando que eu tô falando que tá lagado, é porque... Eu tô falando que tá lagado, é porque eu não aceito perder pra ele, mano, igual o outro cara que eu joguei, eu falei na live, eu joguei com dois caras, o maluco lá com o time mais fraco que o meu ganhou de mim, e não tava com lag, ali foi handicap, mas o outro já foi lag, a outra foi lisa, igual que as duas tá lisa por enquanto, que tá lisa, tá ligado? Então não tem o que falar aqui, por exemplo, tá ligado? Como é que eu vou falar aqui que a partida não tá lisa, se tá lisa, tá ligado? Todo mundo tá assistindo aí, ó, troca de passo, o time se armando aí, é diferente, tá ligado? Agora, só que tem cara que ele faz propositalmente, mano, tá ligado? Ele larga propositalmente, porque ele não quer perder pra tu e ele conhece a tu e dele, conhece a live, tá ligado? Tem cara que é doente, mano, tem cara que é doentão, o bagulho é bizarro, tá ligado? O bagulho é tipo assim... E outra, e o bagulho tá tão gostoso, mano, que não tem nada a ver com pontos isso aqui, ó, tem a ver com tu escalar pra tua divisão. Perdeu, mano, vai pra outra partida, cara. É simples, tá ligado? É que nem você falou, você pega um cara que tem um dedo mais liso, mais mole que o teu, mano, você vai ver nitidamente que o cara joga mais que tu, cara. Tá ligado? Aí, igual aqui, ó, o cara joga bem. Eu tomei o gol, eu reclamei do triângulo dele que atravessou o campo, mas ele tem culpa, ele deu o triângulo. O jogo não deixou o meu time marcar, mas a partida tá lisa. Então, os caras confundem opinião, cara, com falar que o negócio tá lagado, tá ligado? Zoado isso, tá ligado? Isso é que é zoado, tá ligado? E eu com seis minutos... Quando o cara entender, Pascoal, aqui, ó, essa parada que nós estamos acabando de falar do negócio de lag, de servidor, do cara entender que ele tem internet pra jogar e que ele não tem, ele vai entender o que nós estamos falando. Que nós estamos reclamando, tá ligado? Tipo assim, porra, tipo um exemplo... Meu Deus, cara, eu quase matou o jogador do cara. Eu tô, particularmente, eu tô curtindo pra caralho muita coisa no joguinho. Só que tem cara que tá confundindo opiniões e reclamações que a gente faz, tá ligado? Não adianta, tá ligado? Aí o cara vem até lá, igual o cara do clã aqui, ó. Esse cara da noite aqui, eu tô encafifado com essa ideia dele aqui na cabeça aqui. Eu vou trocar ideia com esse maluco à noite, ele vai escutar as verdades, tá ligado? Porque ele foi mal de boa aqui, mas ele também precisa saber o que que rola. Porque eles se sentiram ofendidos, o que é mais engraçado. E esse aqui vem com educação, ele não vem atacando, tá ligado? Ele mandou mensagem na moral, pra trocar ideia. Só que ele também vai escutar. Então, aí vocês tem que começar a mudar o conceito de vocês, que aí eu vou começar a dar moral. Porque se você for um cara que luta igual a gente, tem a mesma luta, bate de frente com esses caras que é trapaceiro e que é errado, aí eu começo a acreditar. Porque enquanto existir postagem em Facebook, atacando pessoas que ganharam, que ofenderam, aí, meu amigo, então eu não passo pano pra esse tipo de gente, não. Não passo mesmo, tá ligado? Mas eu gostei da atitude do cara. O cara foi sujeito homem, o cara não foi moleque não, tá ligado? Calma, irmão, calma aí, cara. Trocando ideia com a galera aqui, ó. Vamos jogar, o jogo tá bom. Cara, as pessoas têm que entender assim, Pascual, ó. Quanto mais lisa a partida, é bom pros dois. Quem vai ganhar é o melhor. Quanto mais lisa a partida, quem vai ganhar é o melhor, mano. Não adianta. Tudo bem que a Konami vai ter, de vez em quando, um handicap, vai puxar pra um lado. Mas, na maioria das vezes, só vai ganhar o melhor, mano. Só o melhor que ganha. Ed, eu não entendi, mano, o que aconteceu. Eu bati o dedo no botão aqui, mano. Seis minutos de jogo, com o meio vermelho que bate-se tudo. Aí, comecei comigo a muita coisa. Eu fui roubar a bola do cara. Meu zagueiro foi expulso com 19 minutos, que eu me avirava. Agora fica difícil, com a média de novo, com duas partidas em seguida. Aí, você vai ter que fazer uma substituição. Meu Deus. Diálogo. Mas você joga com dois ou três atacantes? Vou jogar. Vai dar amarelo, Juizão? Caralho, vai dar amarelo no meu jogador, mano? Não vai fazer isso não, né, caralho? Se você jogar com três atacantes, você vai ter que tirar um contra forçado pra pôr um defensor. Por isso que eu falo, Pascalzinho. Monta time baseado em um jogador com várias posições, mano. Porque numa hora dessa aí, você tem que reinventar, tá ligado, seu time. Precisa, né? Não, agora eu... Ronaldo, meu Deus, Ronaldo. Mas, por exemplo, aconteceu isso mesmo comigo, Pascal. Só que como eu jogo com três atacantes também, eu tive que forçar a saída de Salah e pôr um outro zagueiro, e tirar mais alguém e colocar mais um meia pra poder fechar o bloco de defesa. E se não, mesmo assim, ainda perdi. Ele ficou buraco da porra. Aí me lasquei. Tomei dois a um. Mas foi porque a minha segunda alteração foi errada. Eu tirei o lateral. Só que falta de um jogador, né, Paulo César? Eu coloquei um... Eu coloquei Marquinhos, que é aquele exager que vai e volta, né? Eu coloquei ele. Até eu me fodi, perdi já aí. Deixa pra lá. Um beijinho tá bom, hein? Tachinho boa da porra. Mano do céu, duas chances de empatar o jogo. Eu não empatei com uma menos. Cara do gol, não dá pra entender, mano. É isso que eu tô falando, tá bom? Qual é? É, tamar. Eu crio a jogada na cara do gol, mano. Bato pro gol. Ó, vai em cima do goleiro. Pega na grava. Isso é embaçado. Pedido. Vale pedido. Despediram o time do certinho. Despediram o time do gol. É um passo, um quase sério. Isso é um tiro dando todo. Quando minha pista. 66. Dá pra segurar um pouco ainda o time. 41 minutos. Foi 2x1. Falta, né? Mas foi futura aí, né, caralho? Com a mão do lado. para o lado esquerdo para o lado esquerdo para o lado esquerdo Pelo amor de Deus o saco bora meio de capricho se tirar pelo menos um empate nessa partida aqui já estava bom eu tenho 4 partidas para tentar uma vitória calor, trava vamos aí vamos aí bolo de pé em pé chat bolo de pé em pé futebol envolvente qualquer um que você colocar ele rende mano qualquer um você coloca ele rende mano vamos para aqui e tá agora ué juro boa ney boa ney boa ney o que aaaah quem coloca a céu mano eu vou bloquear agora vai coloca para tu ver eu já estou até com o mouse aqui esperando ó e coloca meu Deus que lá que roubo de caralho mano senhor você ia na QMS você gostava daquele pacotão assim de pipoca que vendia amanteigadas com feio ae 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 tu e tanto faz mas eu acho que ele de 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 pt pela direita ele rende mais não mano ele bate em uma criação forte né e que nada pode ele mate ele tem infiltração cara aí é a mesma merda não muda nada não pô ele rende do mesmo jeito e s a também o que que eu jogo com ele eu no meu estilo de jogo eu jogo com três atacantes mas com o s a como se ele fosse o mate né infiltrando Eu jogo com ele de mate, ele não perde o verão. Ele não perde, pô. Já tá na carta dele que ele não perde, pô. É isso que eu tô acabando de falar, que ele não perde, pô. De mate, de SL, ele não perde o verão. Só estou corroborando com o senhor. Quer dizer, ele é o... Chupa, trouxa. Ui! É que delícia. Você viste com um garim, né, amor? Hum, hum. Ah, vai pegar isso? Tudo bem? Boa, Mendy! Boa, Mendy! Pega demais, Mendy! Tu é brabo, porra! Tu ia vir pro time de qualquer jeito, cara. Tu tá no time porque tu é especial, mas tu ia vir o normal também. Você é doido? Pega demais, mano, esse Mendy aí, cara. Meu Deus do céu. Tomando uma pressão do cara aqui no final, aqui. Segura essa porra aí, mano. Gostei do Diallo aqui, cara. Diallo joga bem de lateral também, meu de zagueiro. Que investimento, hein? Bora! Meu Deus! Bokbawa! O que é isso, Bokbawa? Ah, cara, eu não peguei tanta partida com tromba a tromba por enquanto assim, não, mãe. Mas ainda continua assim muita coisinha aqui, mas também muita gente jogando, né, cara? Vocês tem que entender que até regularizar esse negócio de divisão aqui vai ser foda, né, mano? É, igual eu tava falando, tem cara que tava passando pelas divisões. Então você pega os caras, mostra, mano. Mas por quê? Porque os caras tá de passagem, mano. Vai ir lá pra qualquer divisão. Pênalti! E o juiz da penalidade máxima! O monstro Forlanzinho veio do banco pra salvá-lo, o Liro Joaima, rapaz. Garantir a sétima divisão. Quem vai bater, quem vai bater? Lironei, Lironei, Lironei! Lironei, claro, porra! Lironei já nela! Lironei nela! Broca Lironei! Vamos, Lironei! Lironei! Ó! Agradecer aos céus, rapaz! Vamos, querendo! Time 2 e time do Ronaldo aí, ó! Fazendo muito virada! Buscamos, velho, buscamos! Buscamos, porra! Tá aí, rapaziada, jogão, mano. Partida foi lisa, muito boa. Tá aí, Wesley. Conteúdo pra caramba pra tu aí, ó. De edição aí, cara. Tem as gameplays lá na The Live, né? Pode colocar tudo. As vitórias, derrotas. Pode colocar tudo pra galera ver. O que é partida lisa, o que é partida lagada. Porque tá aí pra galera ver, tá ligado? Mas aí, eu acho que o nosso garante time já é sétimo, né? Acho que é seis pontos aqui, cara. Aí, vamos treinar com os outros times também, né? Vamos ver aqui. Cara, que partidinha gostosa, hein, mano? Malucos só na frente. Mas nós buscamos essa porra, mano. Viu, Léo? E outra coisa que o pessoal também não se atenta... Aí, tá aí, ó. Tá isso mesmo, ó. Subindo pra sétima aí. E agora o pessoal do bairro chegou, né? Subindo pra sétima aí, ó. Pode falar, não entendi. Pode falar, mano. Vamos. Iis. Não entendi. E aí, ó. Aqui mais, ó. Viu só que a gente teve o processo de保 expression. Tchau, tchau.